Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de jogo pra vocês pessoal E eu tô meio triste aqui porque eu percebi que vocês estão cancelando a inscrição do meu canal Porque eu não sei pessoal, eu tô fazendo todos os vídeos que vocês estão pedindo, só algumas vezes que eu passo um pouco dos horários pra postar o vídeo Porque algumas vezes eu não tenho muito conteúdo pra postar, entendeu pessoal? Por isso Mas não precisa vocês cancelarem a inscrição de vocês, é só vocês se inscreverem novamente que eu prometo que eu faço mais vídeos E vocês podem escolher o conteúdo que vocês querem que eu seja gravando pessoal E por isso, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de Among Us pra vocês E bom, pra gravar pra vocês, meu Roblox já está com um pouco de problemas, né pessoal? Ele não quer entrar, sendo que My Internet tá ótima pessoal, mas tudo bom Então, bora lá gente, a gente tá aqui pra gravar um desafio aqui no Among Us, né pessoal? Mas primeiro nós vamos entrar aqui na sala pra gente poder falar o desafio pra vocês, certo? Então, vamos lá Bom pessoal, nosso desafio é falar tudo ao contrário aqui no Among Us pessoal E sim, é tudo ao contrário Eu liguei aqui minha câmera, mas eu acho que minha câmera tá com um pouquinho de problemas, né? É, infelizmente É, eu vou ativar o negócio da minha câmera depois, certo pessoal? Então hoje a gente vai ficar sem falar, tipo, se ver aqui no vídeo Mas não tem problema não pessoal, é importante que eu tô conseguindo gravar aqui pra vocês, tá bom? E se vocês puderem pedir a alguns familiares de vocês para se inscrever no meu canal Para eu recuperar meus inscritos Eu fico feliz Porque algumas pessoas que não gostam de mim Cancelaram a inscrição aqui no canal, né? Não sei porque eu fiz conteúdos são legais pra vocês E vocês mesmos, é, cancelaram a inscrição aqui no canal, né? Mas, tudo bem, né pessoal? De aí que vocês não estão gostando do conteúdo Não posso impedir vocês de cancelarem a inscrição, né pessoal? É, a gente morreu como vocês viram aqui Aí a menina falou oi Como oi é assim, eu escrevi iô, né pessoal? Porque é pra você escrever ao contrário, né pessoal? Então, que poxa, eu morri, poxa, morri, poxa, assim, né? Assim, ó, né pessoal? Ou é assim que se escreve poxa, aqui ó Ou é assim, eita poxa É assim, pessoal? Ou eu acho que é assim, ó, tipo É Assim, ó Poxa, ao contrário, a shop, né? É, pessoal, é assim mesmo Poxa Nossa, mudei aqui, né? Caraca Assim Poxa Eu Né? Uê Eu Assim Calma aí Morri 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 Primeiro morri Peraí pessoal, é que é difícil Assim Pronto, pessoal A shop, uê e ron Ou seja Poxa Eu morri Ou seja Morri Eu Poxa Mas tudo bom Pessoal, nós temos um pouquinho de Eita, eu saí do jogo Mas tudo bom, pessoal Eu vou tentar ativar minha câmera novamente aqui Mas não tá indo não, tá bom? Certo O narutinho ganhou Gente, aqui tem detectar biomas Só que eu queria Português Só que eu não tô achando, sabe? É A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Aqui, pessoal Achamos Agora nós podemos falar Inglês aqui no chat Quem é bem, pessoal? Oi Hi Conseguimos achar aqui, pessoal Porque eu tava sem falar inglês Por causa da minha tradução Que não tava saindo, certo? Ó, pessoal Nós estamos tentando falar ao contrário Mas nós não estamos conseguindo direito, né? Mas tá tudo bom, né, pessoal? A gente vai esperar Começar aqui a partida Então quando eu comecei Eu volto com vocês, certo? Bom, pessoal Eu voltei aqui o vídeo Para falar uma coisa pra vocês, pessoal Eu postei um vídeo no meu canal Aquela brincadeirinha com a forma Sim, pessoal Mas vocês perguntaram Toda tá perguntando Tá, Giovana Mas o que que tem isso? O que que tem, pessoal? Que eu acho que eu posso Fazer essa brincadeira com vocês Como assim com a gente? Vocês podem escolher um número E uma pedra Aí, pessoal Eu faço pra vocês aqui O desafio Pronto, certo? Aí, tipo assim Eu vou fazer ao redor Pra todo mundo Mas eu vou ter que fazer Tipo assim Aí amanhã eu faço um Aí depois de amanhã Eu faço outro Porque se eu fazer Todos os dias Aí vai ficar sem graça Entendeu, pessoal? Quem? Como que eu escrevo quem? Quem assim A gente vai botar aqui, ó Assim Acho que eu Azul Tá dizendo que é o azul, pessoal A gente vai botar no azul, né? Mas eu não sei se é o azul Certeza 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 Acho que é assim, né, pessoal? Peraí Certeza Aí, assim, ó Assim Pronto Pronto Certeza A Zetrick Nossa, pessoal Pessoal Vocês não devem ter entendido Nada do que eu tô dizendo Entendeu? Mas... Tá tudo beleza Na lagoa das pessoas Aqui, certo? Bom, pessoal Se eu puder desligar minha câmera Eu mostrava a minha forninha Pra vocês E, meu Deus Caiu o crime No meu controle remoto Nossa, tá tudo bom Vou tentar ligar pela última vez aqui Acho que não vai Eu vou ter que ativar Ah, lá depois, certo, pessoal? Ah, então é isso Vamos dar clique nesse cara aqui, né? Ah, vamos dar clique nesse cara Volta Volta Assim Aí, aqui já fica mais fácil pra mim, né? Aí, ó A Tove Pessoal As pessoas não estão querendo botar aqui Mas tá tudo bom, né? A Tove, né? Que eu já sei Que é assim, né? E, pessoal Se vocês continuarem Cancelando a inscrição no meu canal Eu vou ficar meio triste Porque Eu me esforço bastante Pra fazer isso pra vocês Tem algumas vezes Que eu tô fazendo Alguma coisa tão importante Tô lanchando E penso em fazer vídeo pra vocês Pra vocês poderem assistir meu canal E gostarem dos conteúdos Do conteúdo, né? Mas Como eu tô vendo Vocês não estão gostando, né? Pessoal Porque Se vocês estivessem gostando Assim Se vocês tivessem gostando Se vocês não iam tocar Se lá na inscrição Vocês me entendem Mas Tudo bom Eu vou deixar a opinião de vocês Que vocês que mandem Vocês próprios Não posso ficar forçando vocês A se inscrever E fazer em nada Mas Se vocês gostam Se vocês gostam Do conteúdo do meu canal Peçam A sua papai A sua mamãe Pega o salão De sua mãe Seu pai Seu tio Sua tia Seu irmão Qualquer pessoa Que tiver na sua família Para poder se inscrever Aqui no canal Tudo bem? Ó pessoal Vou sair aqui Da terceira Dessa sala E pra gente entrar Em outra aqui Certo? Nós vamos entrar Nesse aqui O pai tá off Então Vamos esperar Começar aqui a partida Tá bom pessoal? Ah pessoal Já tá começando Aqui a partida Desculpa minha mãe Falando Ela fala alto demais Ai nossa pessoal Adorei Adorei Tipo Amei mesmo O que eu sou Certo? Adorei mesmo Então vamos ficar fingindo Que a gente tem tesca aqui A gente tem fake tesca Na Admin Na Epos Na Medbay Duas na Medbay E uma na Elétrica Certo? Então vamos lá pra Elétrica Que eu acho que é Bem mais provável De matar alguém lá Pessoal Vocês tem que ter bem atenção Quando vocês forem postores Que pra você matar alguém Você tem que ter Certeza que só tem ele ali Tá? Tipo Agora Entendeu? Tipo Agora Ok? O pai tá off Tá aqui na Elétrica Eu não sei se ele vai Pra Cá Ai eu vou dar uma olhadinha Vamos ficar aqui Eu acho que com certeza Se ele entrar aqui Ele vai ver o corpo Óbvio que está Bem ali na direção Da Coisa Mas se eu vir Ele pode estar aqui embaixo Aí ele pode me ver Pessoal Aí eu tenho que ter mais técnica Eu posso sair aqui Ó Ai Nossa Essa coisa Mas o problema é que se eu ficar também muito Sem aparecer Eu acho muito problema As pessoas Suspeitaram de mim Vocês não acham? Eu acho Tá mas peraí O preto tá aqui Ó O preto tá aqui O problema é que eu não posso fazer sabotagem Não posso fazer nada Né pessoal Ai quase me levantava O azul entrou ali Ó pessoal O azul entrou aqui Nessa sala Será que tem alguém na elétrica? Espero que não Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Calma 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 Pronto Sai Pronto Nossa Tô mais aliviada Porque aí a pessoa ia pensar Que eu tô sumindo Assim sabe Vamos ficar fazendo Vamos fingir que a gente tá fazendo Teste aqui Não vou passar por lá Pra todo mundo não suspeitar de mim Tipo Nossa Tá tipo Bem Bem suspeita Entendeu? Então vamos entrar aqui Ai que vontade gente Ó Vamos fazer aqui Pronto Consertamos aqui Né O Ciano Ajudou a gente A fazer aqui Consertar aqui Certo O pai tá off Também tá aqui Entrou ali Nas câmeras Achou o corpo do vermelho Ó Lembra que a gente tá falando Tudo ao contrário Quem 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 Peraí Acho que é assim Eita Poxa Já errei aqui Acho que é assim Isso Aqui Nossa gente Eu tô muito confusa Usa É de É D N O Tipo Beleza Né Um votar no Pai tá off E o Outro Votou em skip Ou seja Não teve como E ninguém suspeitou De mim Glória Jesus amado Né Tudo bom Tudo bom Joana Você tá bem aí? Não né Tudo bom Ok Certo Vamos fingir Vamos fingir que a gente tá fazendo Um task aqui na elétrica Que a gente tem uma Fake task Aqui Pensa como vocês estão vendo Aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Não dá pra fazer Né gente Mas não tem problema Aqui Vamos fingir Agora que a gente já Fingiu que fez task Nós podemos Vim aqui assim Sabe Certo Já foi mais um Pro ralo Tá Mas agora eu vou ter que fazer Mais uma técnica Né pessoal Matar alguém Matar Aqui ó O preto ele Passa pra baixo Eu não sei se você me viu Mas eu acho que não me viu não Eu tô com Eu não vou sair agora Porque eu não tenho Não tenho certeza Se o preto Ó Tá vendo Não tenho certeza Eu vou ter que esperar Só um pouquinho O branco descer Porque Qualquer coisa Se eu sair Ó Ele deixou o corpo do branco Pronto Tá Beleza Aqui Não Não é Edson Pessoal É Eita Poxa Me confundi Calma aí Aí eu vou Voltar No Voltar em mim Pessoal E não falaram nada No chat É Ganharam Pessoal Conseguiram É Pessoal E é isso Esse foi o vídeo Foi bem pouco aqui Eu falei alguns palavras Ao contrário Mas Mas é isso Então vamos desejar Um tchau Aqui Tchau Ao contrário Como se escreve Tchau Ao contrário O tchau se escreve Assim Aí eu vou botar Igual Nossa Já começou a partida Mas não tem problema não Tchau Ou seja U A H C A Um beijinho Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau